Estamos abertos à diversidade de pepecas? Te pergunto. Se já gostou, já tinha gostado dos outros vídeos, já gostou do assunto, já dá um like. Que é muito bom dar like. Comenta e compartilha e se inscreve no canal. Soube recentemente que o Brasil é o primeiro em cirurgias íntimas, plásticas na vagina. Boa parte das pessoas que procuram essa cirurgia é para embelezamento. Cara, existe um padrão de beleza de vaginas. E aí eu fiquei pensando na minha própria vagina, na relação que eu tinha com ela. Eu conheço a minha vagina? Eu sei como ela é? As minhas amigas falam sobre as vaginas delas, os tipos, como elas são. Cara, como que existe um padrão de beleza se a gente não conhece as nossas próprias vaginas? Aí primeiro eu fiz um exercício comigo mesma. Eu acho que eu sei como é a minha vagina. Imaginei a minha vagina como eu acho que ela seria. Peguei o espelho e falei, nossa, a minha vagina não é exatamente como eu achava. E aí eu falei, caralho, tipo, a gente não fala sobre isso. Sobre as nossas diferenças de vagina. Então como é que a gente não exalta essas diferenças e fica falando que existe um jeito certo de ter uma vagina? E aí eu pedi pra uma amiga muito maravilhosa. Eu falei, amiga, como que é a sua pepeca? Ela falou, ah, minha pepeca é não sei o que. Então eu falei, tá, vai lá no banheiro e aí olha pra ela. E aí você vai me descrever se era aquilo que você estava pensando. Não era! Eu vou mostrar pra vocês como a gente talvez esteja um pouco distante das nossas próprias pepecas. Olha só. Veja bem a descoberta que Natália Guarato fez sobre a sua própria vagina. Ô, miga, eu tomei banho agora e aí o que eu fiz? Eu analisei a minha pepeca. Não é aquela lá. É outro jeito, amiga. Não é aquela lá que ela tinha me contado que era. Que ela é fechada e tem só uma pequena coisa pra fora, assim. Não era do jeito que eu achava que era. Que interessante isso, né? A pessoa não sabia como que era a própria pepeca. Será que é só Natália Guarato que não sabia como era a sua própria pepeca? Último áudio. Mas eu achei ela ótima. Continuo achando ótima. Eu continuo feliz com ela, tá? Se você queria essa opinião, quiser usar o áudio, e no seu vídeo, pode usar também, tá? Mas a pepeca tá ótima. Acho que todo mundo deveria ser feliz com a própria pepeca. Gente, não temos o que dizer. Agora, me respondam vocês. Eu gostaria que todo mundo que estivesse vendo esse vídeo fizesse esse exercício. Imagine como você acha que é a sua própria pepeca. O formato, o tamanho, a abertura, se ela tem pequenos lábios pra fora, se o clitóris é um pouquinho mais acentuado, se ele é pra dentro, se ele é pra fora. Imagina. Imaginou? Agora vai lá. Pega um espelho e confira. Aí eu gostaria muito que vocês me contassem se vocês já sabiam, se vocês descobriram coisas novas sobre a pepeca. Nós, homens e mulheres, gostamos muito de falar no bar dos diferentes tipos de pênis. Aquele que é grande e grosso, que é pequeno e grosso, ele é comprido e fino. Ele é fino e pequeno. Ele é curvado, parece um cabo de guarda-chuva. Estamos, eu acho que, mais abertos. Pra essa diversidade. A diversidade dos pênis. Se você entende que é diverso, você entende que a sua tá dentro desse leque e que tá tudo bem. Débora, caralho. Se a gente olha pra diversidade, a gente relativiza o padrão de beleza. Todas as pepecas são diferentes, a gente precisa entender isso. A gente tá julgando quem tá fazendo a cirurgia pra pepeca? Não. Vagina é aquele portal do paraíso. É muito legal acessar, é muito legal ter prazer, ir lá e ter prazer ou ter prazer com ela. Mas a gente não fala sobre ela, nem o nome dela, a gente não olha pra ela e a gente não toca, se não for pra ter prazer. Então, assim, que relação estranha temos com a vagina, né? Que a gente fale abertamente sobre choxota, vagina, buceta, xereca, xana, pepeca, perereca. Débora, sua buceta é linda. Tô dizendo isso pra mim mesma. Fu, a sua buceta é linda. Minas, todas. Suas bucetas são lindas. Tchau. Moleque mimado, bolado que agora chora Só porque eu mandei ajoelhar fazer um lalá por várias horas Ele disse por aí que era o tal pegar geral e apavora Seduzi pra conferir e percebi que era da boca pra fora